O Domingo Espetacular está no ar e a gente começa com a entrevista do papai do ano, Luan Santana. Quando você recebe a notícia, parece que você fica gelado, assim, você fala, caramba, peraí, peraí. Em uma conversa franca, o cantor fala da vida pessoal e dos preparativos para o nascimento da primeira filha. É que um mês já, né? É, já é daqui a pouco. Luan dá detalhes sobre o lançamento da cadeira internacional. A pessoa sempre me cobra, mas e aí, quando que vai começar? Quando que a gente vai ouvir a primeira música, sujo em espanhol? E ainda revela quem é a famosa que inspirou o nome da futura herdeira. Esse encontro pra lá de especial é o que a gente te mostra agora. O pai do ano. Ter filho foi, é a coisa que eu sempre mais quis na minha vida, assim. De casa nova. O legal do escritório é que cada cantinho tem, faz alusão a um período da minha vida. Faz alusão a um clipe? Isso. E de olho no futuro. Eu gosto da minha voz cantando em espanhol. A gente tá aqui com o Luan Santana, que dispensa maiores apresentações. Primeiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado a você, Carol. Prazer te receber aqui. O prazer é meu também. Muito especial pra gente. Não vai saber o que fazer quando a pente bater e o silêncio trazer minha voz. Eu quero começar do começo. Você é muito novo, você só tem 33 anos e você já tem inúmeras conquistas, né? Você achava que você ia chegar onde você chegou hoje? Onde você está hoje? Eu acho que é impossível a gente imaginar chegar aonde eu cheguei, assim, vindo de onde eu vim, tendo o começo que eu tive, o início de carreira que eu tive. E o que fica pra mim é essa responsabilidade de tentar retribuir, né? Tudo isso que eu ganhei e que ganho ao longo desses anos todos, já fazem 17 anos de carreira. Os shows do sertanejo estão sempre lotados de fãs que sabem de cor as letras das músicas. Só pra ter uma ideia, as músicas de Luan têm mais de 35 milhões de execuções em uma plataforma de streaming. O Sucesso Parece foi lançado na última sexta-feira. O álcool parece água, o açúcar parece sal. A gente parece de tudo, só não parece um casal. Você sobe no palco, ainda te dá frio na barriga? Dá esse frio na barriga porque você não sabe o que te espera, o que vai acontecer. Isso é maravilhoso. Essa entrevista, Luan abriu as portas do seu novíssimo escritório em São Paulo. Essa entrada aqui já é uma entrada triunfal, né? Pra dizer, as pessoas já chegam sabendo onde que elas estão se metendo. Exatamente, exatamente. São mais de 500 metros quadrados de histórias, prêmios e figurinos usados pelo cantor. Tudo sua mãe que faz. Esse azul, minha mãe. Esse vermelho, minha mãe junto com o Dário. Esse azul é lindo. Esse branco aqui também eu adoro. Esse foi do primeiro DVD em Campo Grande. O DVD que tinha meteoro, que tinha Você Não Sabe Que Amor. que foi o grande projeto que me mostrou para o Brasil todo. O espaço chama a atenção pelas cores e pela decoração. É uma mesa violão. Conforme a música que está tocando no escritório, essas cordas do violão aqui, elas piscam no ritmo da música. Aqui forma o violão, é o corpo, faz a barriga lá e aqui é o braço. E o violão é o seu instrumento preferido? Sem dúvida. É o violão, né? Sem dúvida, é o violão. Essa arquibancada serve para pequenos shows e para receber fãs. A gente já fez algumas apresentações aqui também, dá para fazer, juntar a banda, sentar a banda aqui, eu ali, ou colocar o palcozinho aqui e a galera toda sentada na arquibancada para ver. É muito bacana. Valendo. Agora também para a nossa entrevista. Eu sou movido a desafios, assim, eu cumpro um já criando o próximo. A gente está com muitos projetos para serem lançados agora nos próximos meses, incluindo a carreira internacional, que é, eu venho falando disso há muito tempo e as pessoas sempre me cobram, mas e aí, quando que vai começar? Quando que a gente vai ouvir a primeira música sua em espanhol? E eu acho que está chegando, agora eu sinto que está chegando a hora. Eu gosto da minha voz cantando em espanhol, acho que vocês vão gostar também. Parece que você está ouvindo alguém de lá mesmo, assim. Luan compõe as letras, tem ideias para o figurino, participa da agenda e quer sempre estar por dentro de tudo. Aliás, foi ideia do próprio Luan fazer um show dentro de um espaço fechado em forma de esfera. É um show diferente de tudo que eu já fiz. E aí a gente montou... Uma experiência única, né? Uma experiência. É imersiva, né? Muito sensorial. A pessoa está ali, ela está sendo envolvida pela música, pelo que está acontecendo em volta. Foi algo inesquecível. Quem foi, falou que foi realmente inesquecível. Tem toda uma história, toda uma magia envolvendo o evento, que eu acho que tem tudo para virar turnê, que as pessoas vão ficar bem empolgadas. E você, que fez esse ano 140 shows, né? Está com uma agenda para 2025 reduzida porque você quer se dedicar à carreira internacional e você também quer se dedicar à sua vida pessoal, né? Então você vai fazer só 80, entre 70 e 80 shows. Ah, mas eu quero fazer menos ainda, né? Eu vou ter que conversar esses direitos ali. 70 é metade do que eu fiz esse ano, por exemplo. Depois desse tempo todo de carreira, a gente tem maturidade suficiente, equipe suficiente, cabeça suficiente para conseguir remanejar as coisas de forma que eu possa ter mais tempo para mim, para minha família. A família está crescendo. Luan está noivo da influenciadora digital Jade Magalhães, que está grávida. O desejo de ser pai foi até tema de uma das músicas de Luan. Você está preparado para esse momento? Porque a gente pensa uma coisa e sente outra. Como é que está sendo isso? Cara, a primeira notícia, quando você recebe a notícia, parece que você fica gelado, assim, você fala, caramba, espera aí, espera aí, parece que você tem que se encontrar de novo no mundo. Ter filho foi, é a coisa que eu sempre mais quis na minha vida, assim. É mesmo? É. Eu sempre sonhei com essa fase e está sendo mágico, Carol, está sendo mágico, está sendo muito novo para mim. Vocês estão curtindo bem essa gestação? Já sabe o sexo? Já, já sabemos o sexo, já sabemos o nome, já compramos umas coisinhas, o quartinho já está quase pronto. Daqui um mês já, né? É, já é daqui a pouco. É, final de janeiro. Seu presente, daqui a pouco está chegando de ano novo. Vai. Esse é o maior projeto da minha vida. É uma menina? É uma menina. É uma menina? Como que vai se chamar? Já sabe o nome? Vai se chamar Serena. Que nome lindo. Eu conheci por causa da tenista. Da Serena Williams. Serena Williams. E aí eu estava assistindo o jogo de tênis e quando a gente está procurando o nome não vai haver possibilidade em tudo, né? Aí eu vi Serena Williams ali no jogo de tênis e falei, cara, Serena é diferente, hein? E claro que a gente não poderia deixar de comemorar com o Luan esse momento tão especial, não é mesmo? Esse aqui é um presente que o Domingo Espetacular deu para você e para a Jade. Ah, que coisa mais linda. Vamos ver se você adivinha o que é. Deixa eu ver. É uma lembrança, tá, Luan? Não dá, mentira. Olha que bom. Não, dá uma olhada aqui, cara. Dá um meteorinho agora, tem um uniforme. Tá vendo? Olha que graça. Eu queria te agradecer, agradecer você ter participado aqui do Domingo Espetacular com a gente. Obrigado. Mostrar o seu escritório lindo para a gente. E muito feliz de você vir aqui. Obrigado pela honra de trazer a galera também. Vocês são grandes parceiros, estão em casa sempre. Beijo. Sou seductor, mas tenho o meu charme. Tchau, tchau.